Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como receber Pix pelo Paypal. Observem que aqui eu tô conectada à minha conta do Paypal através do aplicativo. Você não consegue fazer Pix no Paypal através do site, tá? Então, se você não baixou o aplicativo ainda, baixe e acesse sua conta pra você conseguir fazer um Pix aqui e, no caso, receber Pix pelo Paypal. Vamos lá, o processo é muito simples. Pra você receber o Pix, você tem duas formas. A primeira forma eu vou mostrar pra vocês. Clica aqui em Mais, depois que você tiver conectado a sua conta. Depois você vai clicar aqui em Pix, pode clicar. Você é redirecionado pra essa página. Nessa página você vai descer um pouquinho e vai clicar aqui em Minhas Chaves. Clique em Minhas Chaves. Pronto, vou ser redirecionado novamente. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um e-mail cadastrado como chave Pix. Observe que não aparece a palavra Cadastre-se abaixo, porque eu já fiz o cadastro. Então, enviando esse e-mail pra pessoa, automaticamente a pessoa consegue me enviar qualquer valor através do Pix e eu consigo receber aqui pelo Pix no Paypal, tá? Então, você pode cadastrar o seu e-mail, você pode cadastrar o número de telefone, pode cadastrar o CPF da sua conta ou, se você não quiser cadastrar nenhum dado desse, você pode permitir que o próprio sistema gere pra você uma chave aleatória. Com essa chave também você consegue receber. Então, é muito simples. Como é que funciona o cadastramento? Por exemplo, quer gerar uma chave aleatória pra receber pelo Pix aqui no Paypal? É só clicar aqui em Gerar. Vou ser redirecionado pra essa página, tem algumas informações sobre o Pix. Você só vai clicar aqui em Aceitar e Continuar. Clica. Pronto, você terminou de cadastrar uma chave nova na sua conta do Paypal. Agora eu tenho duas chaves. Como cada conta de pessoa física, ou seja, conta aberta com CPF, pode cadastrar até cinco, ainda posso cadastrar mais três chaves. Então, agora eu tenho aqui o e-mail cadastrado como chave Pix e tem uma chave aleatória. O que eu preciso fazer? Simplesmente passar essa chave pra pessoa e a pessoa consegue me enviar qualquer valor através do Pix e eu receber. Se você quiser cadastrar o telefone, o e-mail, o telefone, o CPF, o processo é o mesmo, tá? Então, essa é a primeira forma de você enviar a chave Pix. A outra forma de você receber Pix pelo Paypal, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, é você clicar aqui. Quando você chegou nessa página aqui, ao invés de você descer pra minhas chaves, você clicar aqui em Receber usando o QR Code. Clica. Você é redirecionado pra essa página. Então, aqui você vai gerar um QR Code e com esse código a pessoa consegue simplesmente pagar lá um valor e você recebe aqui no Paypal. Ela pode fazer a leitura da imagem do QR Code ou usar o código pra poder pagar, tá? Então, você pode clicar aqui em Iniciar. Clica. Aqui, como eu tenho duas chaves cadastradas, vai perguntar qual a chave que eu quero escolher pra poder vincular esse QR Code, tá? Pra poder receber o pagamento. Isso não tem importância. Você pode escolher qualquer chave que você tenha cadastrado na sua conta. Eu vou escolher aqui o e-mail. Pronto. Agora, você pode colocar uma descrição se você quiser. Mas é opcional. Por exemplo, pagamento internet. Vamos supor que você forneça serviço de internet e vai enviar a cobrança pra alguém, tá? Pra receber aqui pelo Pix. Você pode colocar a descrição, mas é opcional. Desce um pouquinho. Você pode colocar o valor. Também é opcional. Se você não colocar o valor, a pessoa lá vai decidir o valor que ela vai pagar, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor. Vamos supor que você queira criar um QR Code no valor de R$100. Agora, você clica aqui em Gerar QR Code. E você acabou de criar o QR Code. Aqui, com esse QR Code, você consegue receber. Aqui embaixo, tem algumas opções. Se você quiser modificar o valor, você pode editar. Tanta descrição. Você pode editar. Tanta descrição que você colocou. Quanto o valor. Aqui, você consegue baixar para o seu celular. É só clicar nesse símbolo, tá? Essa imagem vai baixar. E você consegue enviar pelo WhatsApp, por Gmail. Pelo que você quiser. E essa setinha aqui é pra você compartilhar, tá? Essa imagem do QR Code. Com essa imagem, a pessoa no banco dela consegue fazer a leitura. E você recebe o pagamento aqui em tempo real. É isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.